Vamos trazendo agora informações ao vivo com Alisson Moura, que trabalha com Emerson Menini e vai nos trazer aqui mais informações. Hoje é um dia que a gente vai falar muito sobre política, sobre as eleições, por conta que, claro, domingo, eu acho que deu problema aqui, está aqui, ah, ele está aqui, muito bem. Pode falar, meu querido, seja bem-vindo, uma boa tarde para você e para o teu cinegrafista Emerson Menini. Oi, Tony, boa tarde para você, boa tarde a todos. Seguimos falando das eleições, até porque já estamos na reta final da campanha eleitoral. Hoje, por exemplo, se encerra o horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. Foram 35 dias de propaganda eleitoral até o dia da antevéspera da eleição, que é amanhã. E amanhã se encerra o prazo para divulgação de propaganda paga na mídia impressa e também impulsionamento de propaganda nas redes sociais. No sábado, véspera da eleição, é o último dia da campanha eleitoral. É a última oportunidade que os candidatos e assessores terão de divulgar o material dos candidatos, material gráfico, fazer passeata, carreata, usar carro de som dentro do horário permitido, que é das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Enfim, é a última oportunidade para divulgar o candidato. E no sábado também é o último dia para você atualizar ou baixar o aplicativo e-título para poder utilizar ele no dia da eleição. Se não estiver o aplicativo atualizado ou instalado no celular, não será possível utilizar o aplicativo. Aí terá que ser da maneira tradicional, usando o título de eleitor físico e um documento com foto. Esses são os prazos que se encerram aí a campanha eleitoral. Estamos chegando nos últimos dias à reta final e os prazos vão acabando, né, Tony? Eu volto com você. Exatamente. Muito obrigado, meu querido. Daqui a pouco você volta com mais informações.